Música Quando falamos do Natal, a primeira coisa que aparece nas nossas ruas, nas cidades, são as luzes. Elas enfeitem, beleza. E deixa a gente lembrar que o Natal está se aproximando. Então, a luz tem um significado muito importante e é bom a gente não perder isso de vista. A luz lembra o Cristo, que é a luz do mundo. Lembra que o nascimento de Cristo é a luz que veio brilhar na escuridão, como diz o profeta Isaías. Então, a luz tem esse significado. Por isso é importante até nós colocarmos aquelas lâmpadas ornamentais, as luzes, as velas que enfeitam a nossa mesa. Tudo lembrando essa luz que remete à luz de Cristo. Então, quando vocês virem a luz em algum lugar, as luzes piscando em todo lado, que lembram o Natal, não esqueçam também de lembrar da luz maior que é Cristo. E é por causa dele que nós colocamos a luz também, enfeitando nossas casas, nossas mesas. E essa luz que enfeita também a nossa vida. Glória a Deus nas alturas, cantam os anjos do céu. Mas na terra a todos, é a vontade de Deus. Noite feliz, hoje é Natal. Amém. Amém.